Olá, meus amigos do YouTube, hoje eu vou apresentar para vocês uma cerveja brasileira, a Bohemia, tá? Ela é uma cerveja que eu acho um pouquinho diferente, tá? Porque ela tem um pouquinho mais de lúpulo do que as cervejas comerciais normais, tá? Tanto no aroma como no sabor, então eu tentaria arriscar, eu diria que é lúpulo Sass, tá? E esse toque de lúpulo Sass faz que ela seja um pouquinho diferente. Essa foi a primeira cerveja que eu bebi quando cheguei no Brasil. E gostei muito, gostei, gostei. Foi a primeira comercial brasileira que eu experimentei aqui. E gostei muito, gostei do rótulo, gostei de tudo, do desenho aqui. Eu gostava muito da Bohemia, antes de conhecer um pouco mais das cervejas artesanais, tá? Então, das cervejas de massa, foi uma das primeiras que eu experimentei e dá para beber, tá? Não é ruim, não. Essa latinha aqui tem 350 ml, fala que é cerveja por o malte, tá? E desde 1853, a primeira cervejaria do Brasil, tá? A Bohemia. Eu gosto muito da lata, realmente, do rótulo. O que que diz aqui? Bohemia. Criada em 1853 pelo alemão Henrique Kramer, Bohemia é a primeira cerveja do Brasil produzida com matéria-prima importada desde a sua primeira garrafa. Ela é indispensável no copo de quem entende de cerveja. Bom, o copo ideal, que diz aqui, é o copo Munich, tá? Mas eu não tenho o copo Munich agora, então vamos beber no copo de boteco, que eu gosto de beber a cerveja de massa, eu gosto de beber em copo de boteco. Por quê? Porque na maioria das vezes, aqui no Brasil, quando você sai para um bar, para um boteco, eu sempre tenho esses copinhos aqui, copo americano, então é muito hilário, eu gosto. Vamos servir ela. Essas aqui são cervejas de boteco, então não me mal entenda, e ache uma falta de respeito, é um negócio que eu gosto, né? Essas cervejas aqui, dá para beber em copo americano ou nesses copos aqui de boteco mesmo, tá? Vamos ver. No visual, cara, é uma cor dourada bonita. Deixa aqui no lado que não tem o rótulo. É uma cor bonita, tem pouca carbonatação, pouca formação de espuma também, né? Aqui, vocês veem. Mas é uma cor bonita, tá? No aroma... É o aroma de uma pilsa inormal, de uma pilsa inormal. É o aroma de uma pilsa inormal. Dá para sentir um leve floral, que é o lúpulo que eu falo, né? Que é o sas. Aromba... Assim, tem um pouquinho, só um diferencial, mas é bem, bem leve. Vamos ver no paladar, saúde, meus amigos. Já aqui dá para sentir um pouquinho do lúpulo sas, tá? Eu acho que é sas. Eu não vi ainda na fórmula, mas eu acho que é sas. Esse lúpulo é muito usado em pilsa. É um lúpulo muito, muito, muito bom. Mas eu acho que eles colocam um toque a mais desse lúpulo. E realmente, eu sinto uma diferença no sabor dessa cerveja, tá? Ela não fica amarga, mas ela tem um sabor de lúpulo. Um sabor muito gostoso. Realmente, muito bom. Tá? Eu daria, se for dar uma nota, eu daria um 2,60, tá? 2,75. Vamos lá. Vamos dar um 2,75, porque é uma cerveja que ela, por conta do diferencial nesse sabor de lúpulo, ela é um pouquinho diferente e eu acho gostoso, tá? Esse é o meu paladar. Não sei o que você acha. Se você acha ruim, se você acha diferente, deixem nos comentários, tá? Mas eu acho gostoso. Dessas mais comerciais, é uma das que eu acho... Essa seria a minha segunda favorita de massa, né? A primeira é a Serra Malta e essa seria aqui a segunda que eu beberia. Quando eu não encontro a Serra Malta, por exemplo, eu quero beber... Assim, por beber eu tomo a Boêmia. Uma cerveja boa. Coisas interessantes. A Boêmia tem uma fábrica em Petrópolis, tá? É uma fábrica muito legal. Ela é aberta pra visitação. E se você tem a oportunidade, dá uma passada por lá. Eu achei muito legal. É uma cidade muito legal. Fica no estado do Rio de Janeiro. E é uma cidade muito bonita. Realmente. E se você tem a oportunidade de conhecer a fábrica de cerveja da Boêmia... Cara, é muito legal. Realmente, vale a pena. Vale a pena. Você aprende muito. Aprende muito sobre o processo cervejeiro, tá? Foi lá que eu aprendi as primeiras coisas sobre cerveja, né? Sobre malte. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Bom, pra maridar essa cerveja... Pra maridar essa cerveja... Com coisas... Comida de boteco, né? Batata frita, com hambúrguer, cachorro quente... Sobremesa não. Comida de boteco. Frango à passarinha. Você pode experimentar também. Com torresmo. Puta, isso aqui com torresmo. Essas cervejas comerciais aqui com torresmo ficam muito bom. Tá bom? Bom, meus amigos. Com que maridaria essa cerveja aqui? Com coisa de boteco, né? Então, o que é o melhor coisa do boteco? Caldinho de feijão. Então, eu tenho aqui um caldinho de feijão. Olha assim. Um próprio copo de boteco aqui com salzinha. Com coentro. Esse caldinho de feijão, cara, é o melhor que você pode experimentar em qualquer bar. Vou colocar um pouquinho de pimenta. E pra maridar, cara, é o melhor que você tem. Esse caldinho de feijão é o melhor no bar. Muito bom. Espetacular. Nossa. Saúde, meus amigos. Muito bom. Muito bom. Esse caldinho aqui é uma cortesia da senhora Peralta. Muitos abraços e agradecimentos à senhora Peralta aqui pelo caldinho. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Dá um like se você gostou do vídeo. Compartilha com os amigos. E por enquanto, segue os conselhos da minha tia Denise. Falou, meus amigos. Boas brilhas. Olá, gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente tá aqui pra dividir todas as experiências, ok? Tchau. Tchau. Tchau.